Carla Morena, por que você faz isso com os views? Eu vi você comentando que a gente vai ter um AVC E sim, você é mais que acertou Não só um AVC, como uma grande vontade de me matar Principalmente ele falando que é AD Carry E logo em seguida falando 80 bonecos sup mid Tudo menos AD Carry Muito obrigado por mandar o bagulho Pois gosto de passar raiva True Nossa, eu não fiz o de hoje ainda, né? Será que dá tempo de fazer antes da raid? Você tem 20 minutos? Ah, mano, LOL Vamos lá, gás, concentração, hein? Concentração, hoje, serious business Vamos lá Champion de hoje, Blitzcrank É o homem Baul Beleza, ele não é nada Ele é apenas melee e é de Zaun Quem é de Zaun? E de 2009 O Eco não é de 2009 nem fudendo O Singed Ele não usa mana A Riven é da onde? Pode ser o Dr. Mundo O Mundo usa mana Ele usava mana em 2009 O Mundo é da onde? Hum? 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 Será que é? Fácil, ok, fácil Quote Time ticks, 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 ticks away Pô, se isso aqui na auxílio eu sou maluco Time ticks, ticks away What the fuck? O Jim Não é o Jim que fala isso? Não Puts, time ticks, ticks away O Eco Pode ser o Eco o que? Mentira What the fuck time ticks, ticks, ticks away O que é que fala time ticks, ticks away? Wtf Puta, eu não tenho ideia Que boneco pode ser Não é o Zed nem fudendo Vamos tentar o Zed Nossa, fala meio avulsa O Zilean já foi, o DIN já foi Echorize Não tem ideia, sei lá Cara, eu sei que é um personagem homem Que fala isso, porque essa frase Ela é comum Ela é fácil, mas eu não É um personagem homem isso aqui E eu já joguei com essa porra Não é nunca Quê? É uma... Wtf Oriana, meu Deus, não é possível Eu sabia que era Mano, eu já tinha ouvido essa frase Eu jogava de Oriana todo dia Moleque, eu ganhei um campeonato Por causa desse boneco Como é que eu não... Ah, vai tomar no cu, sou horrível Habilidade Moleque, o que é isso? Alistar Não, é o Braun É o Braun, é o Braun Alistar Não, o que é isso? Não, é do Alistar isso Será que não é um Breakable Will? Ah, é do Warn Living Forge Ah, Wtf Acabou Acabou os palpites Não é do Alistar Não é do Warn Hummm Será que pode ser do Maokai? Não é do Maokai porque foi ali É uma mão isso? Ou é um escudo? Mano, sei lá velho Mano, sei lá velho O que é isso mano? Não pode ser da Vai? Vai? A mão da Vai? Não Pô, tem a impressão de que está Colocado de lado Mas que tem umas... Pode ser o 7 talvez Ah Não sei Não sei Não tem ideia Não preciso jogar com mais bonecos Não é o Warn, não é a Vai, não é o Alistar Hummm O boneco do Top Isso aqui não pode ser o Galho? Sei lá, não lembro das vezes que é o Galho Blazing Blazing Stampede Charizard É o Ecarim? É o Ecarim? Ué Ué Eu colo... Não é o Warn? Fodeu Acabou para mim, pô É o Charizard É o Charizard Não pode ser o Brandy né? Não, porque o Brandy não tem skill com esse nome Será que é algum skill do Aurelion? Não é, o Aurelion tem fogo Posso skipar? Não sei Não sei Sei lá, Brandy Stampede Quem tem fogo nesse jogo Bray O boneco nem tem fogo Não pode ser, não é o Pantham nem a pau O Pantham não tem nada com esse nome Não é o Zeck Zeck, Pantham, Iorik, Alistar Tereck, Aurelion Amumu Não pode ser Morgana não é Aurelion 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 Não é o Cork Não é o Cork Catarina Não escreve com C Aurelion Aurelion Vai que é o Aurelion Sei lá Não sei as skills do Aurelion Fiddle Talvez Sei lá Não é o Fiddle nem a pau Não tem nada a ver com o Fiddle Mano não tem ideia Não tem ideia Eu já coloquei o 7 Já Isso pode ser alguma coisa do Odir Não né Porque o nome dele é tudo bagulho de postura Não é? Ou não Pode ser Odir isso? Ah Como é que eu ia saber isso? O bagulho é postura da Fênix Mano O bagulho Como é que eu ia saber isso? Eu achei que chamava Sei lá Bagulho da Fênix Porra Quando eu jogava de Odir Era tipo Tigre Tartaruga Urso Fênix Ah Puta que pariu Blazing Stamped Vá pra casa do caralho E ainda é o Stan Não é nem a Fênix A habilidade já foi né Emoji Alienígena Porra Pelo Alienígena é sacanagem É o Kha'Zix Não vai ter como Com saxofone Beleza O que que o Alienígena de saxofone A Kha'Zix A Kha'Zix Toca uma música? Não sei também Toma um chazinho É o Bardo Porra Quer ver? Toma Pelo chazinho Ficou fácil Pô Eu nem sabia que o Bardo Era um Alienígena de saxofone Mano Splash Art Isso aqui é o Doctor Mudo Não É a Jinx É o Ziggs Ladies and fucking gentlemen Speedrun Coloca essa no Youtube Ted Seu filho da puta Eu não Adivinha o player Bora Full screen Vamos ver a Samira Pô A Samira não fez literalmente Nada de mais A Samira do Prata e do Diamante Fazem a mesma coisa Mas vamos analisar outros pontos Tá? A gente vai olhar Que A Samira tá nível 18 Aos 37 minutos Tá todo mundo nível 18 Tem 3 dragons de cada lado O jogo tá um ping pong do caralho Isso aqui é um clipe do Platina Tchau Tchau Cida Rank Diamond Quase Beleza Próximo clipe Tem um Mastery no jogo Isso já é prata Pô mas isso aqui é fácil de saber Isso aqui é muito fácil de saber Quer ver ó O cara é gold O cara é gold What the fuck Eu pensei que era Mano Meu Deus Tentei colar aqui no canto Tava escrito platina Só que o cara é além né Então pela play do cara E pelo fato de ser um maluco chinês Ou coreano No mínimo mestre Foda-se Não Foda-se esse jogo Tá maluco Acho que todo mundo derrete se o Yeti sentar o termo em o que? Que jogo que é esse aí? Descubra a palavra certa em três tenta... em seis tentativas Depois de cada tentativa as peças não mostram como perto você está A palavra... a letra T faz parte da última palavra e está na posição correta Então você digita... vamos digitar turma... enter... aí tá tudo errado... balão... zero... o O tá na posição certa... carro... Não tem carvão... ah não tinha ar... oh my bad... putz my bad... calma aí... amarelo é errada... amarelo existe na palavra mas não tá na posição certa... ah entendi... Entendi saquei... agora compreendo... agora compreendo... eu não li de verdade... eu tava preocupado com isso aqui... ahm... Tem C e tem O... Tem C e tem O... Hummm... Turma balão... carro... Sei lá... eu não consigo nem pensar em palavras... Tem A... Ou pode ser tipo barco... ah não mas não tem A... Né... então... não... não tem A... Ele viu que... não tinha A na primeira e repetiu duas palavras com A... ah é verdade... Eu não consigo nem pensar em palavras que não tem A... pô... Eu não consigo nem pensar em palavras que não tem A... de verdade... Juro por Deus... Não consigo nem pensar em palavras que não tem A... Não consigo pensar em palavras que não tem A... porque agora tipo... Eu não consigo pensar em palavras que não tem A... Eu não consigo pensar em palavras que não tem A... ideia do que que pode ser isso aqui velho. Calma, isso aqui, eu não consigo pensar em palavras, juro por Deus, com cinco letras. Vai ser tipo octo. Sei lá, cara. Sei lá o que que é. Tem que entrar no discord aqui velho. Não consegue, né?